Olá, boa tarde. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está deixando para trás a recessão econômica. Pelas redes sociais, Temer disse que a queda da inflação e a redução dos juros sinalizam a retomada do crescimento no país. Você sabe que nós apanhamos há cerca de nove meses atrás o país numa profunda recessão. O primeiro momento foi o momento de combate à recessão e, graças a Deus, nós estamos saindo dela agora. Você tem acompanhado a queda da inflação, convenhamos, nós a pegamos com 10,70%, ou mais de 10%. Já no final do ano, ela chegava, ela inflação, a 6,29%, portanto, abaixo do teto da meta de inflação. E agora, neste mês de janeiro e no mês de fevereiro, foram os meses de baixíssima inflação. Praticamente há anos e muitos anos que a inflação não se reduz aos percentuais de janeiro e fevereiro. Qual o significado disso? O significado é a restauração da confiança e da credibilidade no país. Não é sem razão que os investimentos começam a aumentar. É o começo do crescimento do país, porque quando você combate a recessão, você parte para o crescimento e do crescimento para o combate ao desemprego. Portanto, neste momento em que os juros também começam a cair, nós temos uma renovada esperança de que o Brasil efetivamente cresça. Nós temos dito com muita frequência e eu repito aqui, nós eliminamos a recessão. Agora vamos para o crescimento e para o desenvolvimento do nosso país. O Brasil tem rumo. E o setor público brasileiro registrou o melhor superávit primário para meses de janeiro desde 2002. O resultado chegou a R$ 36,7 bilhões no mês passado, segundo o Banco Central. O saldo é a diferença entre receitas e despesas da União, estados, municípios e estatais sem considerar os juros. E olha, ligações locais e interurbanas vão ficar mais baratas a partir de amanhã. Veja na reportagem de Ney Pereira. Receber ligações onde estiver e ainda contar com acesso à internet fez com que o celular tomasse o lugar do telefone fixo. Hoje, poucas pessoas dispõem de uma linha fixa em casa. Eu uso mais o celular. Por quê? Porque a facilidade de onde você está, onde você estiver, você pode usar, né? Para comunicar. Eu tenho telefone fixo, eu uso na minha sala telefone fixo, tem também na minha casa, mas o que mais usa, se você quer saber, é o celular. O telefone celular é mais prático, dá menos problema nas contas, com ligações interurbanas e tal. Então, ficou anti-econômico você ter. A partir do próximo dia 25, quem tem telefone fixo poderá pagar uma conta mais barata no final do mês. O preço das tarifas das ligações locais e interurbanas de fixos para móveis vão diminuir. Quando você faz uma ligação de um telefone fixo para um celular, a operadora paga pelo uso da rede móvel. Esse valor é repassado para o usuário. Agora, essa tarifa vai ficar mais barata e o consumidor vai pagar menos. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16% e 19%. Já para as ligações interurbanas, a queda será entre 7% e 12%. Novas reduções deverão ocorrer até 2019, segundo a Anatel. O valor cobrado de uma operadora pelo uso da rede de outra, a chamada taxa de interconexão, já chegou a responder por 70% do custo de uma ligação. Hoje, esse percentual é de 28%. Impacta diretamente 25% de toda a base de telefonia fixa, que são aqueles usuários que têm o plano básico, mas potencialmente ela impacta em todos os usuários, porque o plano básico é o que nós chamamos de preço teto. Na medida em que esse preço vai caindo, o preço de todos os usuários que usam planos alternativos também vai caindo. Os gabaritos definitivos do Enad, que é o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes de 2016, já estão disponíveis. Vamos saber os detalhes com o nosso repórter de São Paulo, José Luiz Filho. Na edição do Enad do ano passado, foram avaliadas as áreas de saúde, ciências agrárias e outras relacionadas a essas. Participaram do exame estudantes de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. Também foram avaliados os alunos do último ano de cursos de tecnólogos nas áreas de agronegócio, estética e cosmética, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia. A prova do Enad tem duas partes. A de formação geral, com 10 questões, sendo 8 de múltipla escolha e 2 discursivas, e a de componentes específicos, com 30 questões, 27 delas de múltipla escolha e 3 discursivas. Para ter acesso aos gabaritos do Enad, é só acessar o site portal.inep.gov.br e procurar por gabaritos. De São Paulo, José Luiz Filho. E atenção! Os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do ProUni têm até hoje para comprovar as informações na instituição de ensino superior em que irão se matricular. Para mais informações, acesse o site prouniportal.mec.gov.br E nós ficamos por aqui e voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri